Seja bem vindo a tricentésima décima quarta aula do curso de funções do canal PassaPasso. Nesta aula, ele resolveu este exercício que pede para determinar o domínio e o conjunto imagem das funções do item A, B e C. Bom, mas antes de resolver este exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. Conteúl disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se ou do Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui o exercício, recomeçando a resolvê-lo pelo item A. Primeira coisa a lembrar aqui é da condição de existência dos logaritmos, que diz B tem que ser maior que zero e A tem que ser maior que zero diferente de 1, sendo que A é o valor que está na base e B é o antilogaritmo ou logaritmando. A aqui é meio, portanto o número maior que zero é diferente de 1, satisfez a condição de existência. B aqui é x ao quadrado menos x. Isso quer dizer o que? Que eu vou ter que achar os valores aqui de x que vão satisfazer a condição de existência do B. Então vou montar esta inequação aqui. B tem que ser maior que zero. Logo, x ao quadrado menos x tem que ser maior que zero. Para atender esta inequação então, eu vou ter que achar as raízes deste polinômio de segundo grau e estudar os seus sinais. O primeiro passo para fazer isso é destacar os coeficientes A, B e C. Coeficiente A, o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Eu tenho aqui x ao quadrado positivo. Então qual é o valor que multiplica esta variável? É 1. Eu tenho aqui x ao quadrado positivo, tem nada escrito na frente, quer dizer está sendo multiplicado por 1. Coeficiente B, o valor que multiplica a variável que está elevado a 1. Porque este x aqui, seu expoente aqui é 1. Por que ele não aparece? Porque qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. x elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 4 elevado a 1 é 4. Portanto, não se escreve 1, mas esta variável aqui. Eu tenho este sinal negativo na frente da variável. Então isso quer dizer o que? Que x está sendo multiplicado por menos 1. Então B vale menos 1. Qual é o C? Você pode pensar, C é esse zero aqui? Não. C é o coeficiente que pertence ao conjunto dos números reais que não multiplica a variável nenhuma. E aqui ele não existe. Ele é nulo, portanto, vale zero. Está aqui os coeficientes. Calculo delta. Então, valor de B elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 0, 0. Então delta vale 1. Achei delta. Aplica o Bhaskara. Menos o valor de B, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta dividido por duas vezes o valor de A. Este sinal negativo aqui da forma de Bhaskara representa que tem menos 1 multiplicando o valor de B. Portanto, menos 1 vezes menos 1, que é quanto vale B, vai me dar o quê? 1 positivo. Raiz quadrada de 1, que é o valor de delta, vai me dar 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Então a primeira raiz vai ser o quê? 1 mais 1 dividido por 2. 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. Segunda raiz. 1 menos 1 dividido por 2. 1 menos 1, 0. Dividido por 2, 0. Achei as raízes. Agora vou estudar o sinal. Para quem assistiu as aulas de estudos de sinais da função quadrática ou de função polinomial segundo grau, vai entender isso aqui muito fácil. Sempre que o coeficiente A de uma função polinomial segundo grau for maior que 0, perceba que o coeficiente A vale 1. Então vou ter o quê? Uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver duas raízes de valores diferentes, com o coeficiente A maior que 0, eu terei esta configuração de sinais. Que é o quê? Para qualquer valor de x menor que o da raiz de menor valor, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x que estiver entre os valores das minhas duas raízes, correspondente em y negativo. Para qualquer valor de x maior que o valor da minha maior raiz, correspondente em y positivo. exemplo, se eu botar aqui 2 no lugar do x, 2 ao quadrado 4, boto 2 aqui também, vai ficar o quê? 2 vezes menos 1, menos 2. 4 com menos 2, 2 positivo. Isso quer dizer o quê? x igual a 2, y igual a 2. Um valor aqui menor que 0, também vai me dar um y positivo. boto aqui menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. 1 mais 1, 2. Então, x igual a menos 1, y igual a 2. Se eu colocar aqui um valor que esteja entre 0 e 1, vou ter correspondente em y negativo. Boto aqui meio, vai dar um correspondente em y negativo. Agora que eu sei disso, eu posso determinar o domínio e a imagem. Perceba aqui, as variáveis x estão nos valores para b. E para que isso aqui seja uma função logarítmica, eu preciso o quê? Que b seja maior que 0. Onde é que eu vou ter valores de x que terão correspondentes em y maiores que 0? Qualquer valor que seja menor que 0 e qualquer valor que seja maior que 1. Portanto, o domínio desta função vai ser x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que 0 ou menor que 0 ou maior do que 1. Qualquer valor menor que 0 ou maior que 1 vai satisfazer a condição de existência aqui do logaritmo. Agora, qual é a imagem? A imagem é o conjunto dos números reais. Não há restrições à imagem da função logarítmica. Então, ela sempre vai ser o conjunto dos números reais. Agora aqui, item b. Logaritmo da raiz quadrada de 2x menos 1 na base 3 quintos. Perceba aqui que a variável x se encontra no valor aqui de b. Então, eu vou fazer o mesmo item anterior. Vou mudar essa relação. Então, eu vou ter 2x menos 1 maior que 0. 2x maior que 1. x, portanto, tem que ser maior que 1. Peguei 2 aqui e está multiplicando x. Joguei para o outro lado e está dividindo 1. Então, x tem que ser maior que 1. Isso quer me dizer... Quer me dizer o seguinte... Que qualquer valor acima de 1.5 vai satisfazer a condição de existência. Aqui, perceba o seguinte... Quem já estudou sobre o domínio das funções... Se você pega aqui a raiz quadrada, você pode pensar... Não. Esse x tem que ser maior ou igual a 0. Não. Por que não pode ser igual a 0 aqui? Porque b tem que ser maior que 0. Então, isso aqui não pode zerar. Do que se zerar, eu não atendo à condição de existência do logaritmo. Então, apenas valores de x que me deem resultados maiores do que 0 aqui dentro. Se eu colocar aqui 1.5, eu vou ter 2 vezes 1.5. Vai me dar o quê? 2 vezes 1.5 dá 2 sobre 2. 2 sobre 2 dá 1. 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Só que não tem, b não pode ser 0. Então, tem que ser valores maiores do que 0.5. Portanto, o domínio dessa função é este aqui. x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior do que 0.5. Imagem. O conjunto dos números reais. Perceba a imagem aí. Sempre pode ser a mesma coisa. O trabalho mesmo aqui é achar o domínio. A imagem... Bom, agora vamos aqui. Último item, item C. Tem duas formas de resolver este item. E eu vou aqui demonstrar essas duas formas. Começando aqui pela forma mais simples. Eu tenho aqui. Logaritmo de x menos 3 na base de 1 sétimo. Mais logaritmo de x menos 8 na base de 1 sétimo. O que eu vou fazer aqui? A variável se encontra em valores de b. Aqui eu tenho no valor de b deste logaritmo a variável x. E aqui no valor de b deste logaritmo a variável x. Aí você pode se perguntar. Nossa, você só vai ter exercício que a variável só aparece aqui em valores de b? Não. O exercício aqui das próximas aulas vai ter variável também na base a. E vão ser um pouquinho mais difíceis. Mas vocês vão ver aqui. Que não tem muito segredo para resolver esses exercícios de domínio e imagem de função logarítmica. É muito fácil, gente. É fácil pra caramba. Se vocês assistirem aqui o meu curso, vocês vão ver que é baba demais. Até para você que tem uma dificuldade muito grande, você vai ver. Nossa, é muito simples fazer isso aqui. Agora, prosseguindo. Eu vou aqui montar essas duas inequações. B tem que ser maior que zero. Então, considerando para este logaritmo aqui. Quanto vale b? x menos 3. Então, x menos 3 tem que ser maior que zero. Isolando x, eu tenho que ele tem que ser maior que 3. Para este aqui. E para este logaritmo. Tem aqui b maior que zero também. Agora, qual é o meu valor de b? x menos 8. Portanto, x menos 8 tem que ser maior que zero. Logo, x tem que ser maior que 8. Portanto, o domínio desta função é o quê? x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 8. Agora, você pensa. Caramba, por que você escolheu aqui maior que 8 e não maior que 3? Simples, gente. Sempre que você tiver uma soma, uma multiplicação, uma divisão entre logaritmos. E você tiver que achar valores de x presentes aqui em ambos os termos. O valor que vai determinar o domínio vai ser aquele que vai satisfazer a ambas as condições de existência de forma simultânea. Perceba aqui. Para este segundo logaritmo, que tem aqui x menos 8 no seu valor de b, eu preciso de valores no mínimo maiores do que 8 para que este valor de b não seja zero. Se tiver 8 aqui, 8 menos 8, zero. b tem que ser maior que zero. Então, isso aqui não satisfez a condição de existência para este segundo logaritmo aqui. Satisfaz para o primeiro. 8 menos 3 dá 5. Satisfaz aqui. Agora, qualquer valor acima de 8 vai satisfazer a ambos os casos. Se eu colocar aqui 9, 9 menos 8, 1. 1 é maior que zero. Satisfiz a condição de existência aqui. 9 menos 3, 6. Satisfiz a condição de existência aqui. Então, perceba. O valor que vai pertencer ao domínio, para este caso, é aquele que vai satisfazer a condição de existência em ambos os termos de forma simultânea. x maior que 3 aqui só satisfaz o primeiro logaritmo aqui. Porque se eu botar aqui um valor maior que 3, bota aqui 4. 4 menos 3, 1. Satisfiza a condição aqui. Agora, 4 menos 8, menos 4. Não satisfiza aqui. Agora, qualquer valor acima de 8 vai satisfazer a condição de existência em ambos os termos. De forma simultânea. Portanto, é assim que você elimina aqui a alternativa. Escolhe a alternativa correta. A imagem aqui é o quê? Conjunto dos números reais. É sempre assim. A imagem não tem segredo. Agora, qual é a outra forma de resolver isso aqui? Essa aqui. Eu vou destacar aqui a minha função. E eu vou aplicar a minha propriedade operatória aqui de logaritmo. Eu tenho aqui uma soma entre dois logaritmos de mesma base. Então, permite aplicar a propriedade operatória do produto. Que é o quê? Da multiplicação. Sempre que eu tiver uma soma entre logaritmos de mesma base, isso vai ser igual ao quê? A multiplicação dos antilogaritmos na mesma base. Ou seja, eu tenho aqui. Logaritmo de x menos 3 na base 1 sétimo. Mais logaritmo de x menos 8 na base 1 sétimo. Isso vai me dar, portanto, logaritmo de x menos 3 vezes x menos 8 na base 1 sétimo. Eu estou aplicando aqui esta propriedade. Eu estou saindo da soma aqui para o produto. Multiplicando aqui, o que eu vou ter? x vezes x, x ao quadrado. x vezes menos 8, menos 8x. menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes x, menos 3 vezes x, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 11x. Então, eu tenho x ao quadrado menos 11x mais 24 na base 1 sétimo. Prosseguindo, este aqui é o meu valor de b. Este polinômio de segundo grau. x ao quadrado menos 11x mais 24. Então, ele tem que satisfazer a condição de existência do b. Então, eu tenho que ter b maior que zero. Logo, x ao quadrado menos 11x mais 24 tem que ser maior que zero. Eu tenho aqui uma inequação quadrática, ou a inequação de um polinômio de segundo grau. Para quem assistiu as aulas de função polinomial de segundo grau, sabe como que se resolve isso aqui de uma forma muito simples, né? Agora, eu vou demonstrar aqui como se resolver e achar o domínio aqui desta função logarítmica por este caminho aqui, que é um caminho mais longo. Então, vamos lá. Primeira coisa a fazer aqui. Vou destacar os coeficientes a, b e c. Por quê? Porque eu vou achar as raízes e analisar os sinais para assim determinar o domínio. Então, vamos lá. O coeficiente a é o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado é positivo, então está a ser multiplicado por 1. Coeficiente b, o valor que multiplica a variável que está elevado ao expoente 1, que é esta variável aqui, ó. Portanto, b vale menos 11. Coeficiente c, a constante, o elemento do conjunto dos números reais que não multiplica a variável nenhuma. Portanto, ó, c vale 24. Destaquei os coeficientes, calculo delta. Valor de b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Então, eu tenho, ó, menos 11 ao quadrado, 121 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 24, menos 96. 121 menos 96, 25. Achei delta. Achando delta, aplico o Bhasker agora. Agora, menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Este sinal negativo aqui, ó, em Bhasker, representa o quê? Que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Portanto, ó, menos 1 vezes menos 11, que é o valor de b, vai me dar o quê? 11 positivo. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 vezes o valor de a me dá 2. Então, eu tenho, ó, 11 mais ou menos 5, dividido por 2. Logo, a primeira raiz vai ser, ó, 11 mais 5, dividido por 2. 11 mais 5, 16, dividido por 2, 8. Segunda raiz, 11 menos 5, dividido por 2. 11 menos 5, 6, dividido por 2, 3. Então, esta aqui são as duas raízes para esta função quadrática, esta função polinomial ao segundo grau. Agora que eu achei as raízes, vou estudar os sinais. Sempre que eu tiver um coeficiente a de uma função polinomial do segundo grau maior que 0, o que eu vou ter, gente? Eu vou ter uma parálqua com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver duas raízes diferentes e o coeficiente a maior que 0, eu vou ter esta configuração de sinais. para qualquer valor de x menor que o valor da minha menor raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x que estiver entre os valores das minhas duas raízes, correspondente em y negativo. Para qualquer valor de x maior que o valor da minha segunda raiz, ou da minha raiz de maior valor, correspondente em y positivo. Exemplo, gente. Se eu botar aqui um valor menor que 3, boto 2 no lugar do x. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 11 dá o quê? 22. Este 11 é negativo, então eu vou ter menos 22. 4 mais 24 dá 28. 28 menos 22 dá 6. Ou seja, x igual a 2, y igual a 6. qualquer valor menor que 3 aqui, vai me dar correspondente em y positivo. Agora, se eu botar aqui um valor que esteja entre 3 e 8, só vou ter correspondente em y negativo. Exemplo, boto 4. 4 ao quadrado é 16. 16 mais 24 dá 40. 4 vezes menos 11 dá menos 44. 40 menos 44 dá menos 4. Ou seja, x igual a 4, y igual a menos 4. Sendo assim, aí você pode pensar. Aí você pode pensar. Ah, então o domínio não é x maior que 8. É x menor que 3 ou maior que 8? Não, gente. Você está vendo aqui, ó. Esses sinais é para satisfazer esta inequação aqui, ó. Da função polinomial do segundo grau. Esta inequação aqui, ó. Deste polinômio do segundo grau. Desta função quadrática. Você tem que pensar, ó. Eu não tenho que satisfazer apenas esta relação aqui, ó. Desta função quadrática. Eu tenho que satisfazer a condição de existência aqui, ó. Desses dois termos presentes aqui, ó. Na minha função. Na forma original. Então, ao estudar os sinais, você pode perceber, ó. Qualquer valor de x maior ou menor que 3 vai me dar a correspondente y negativo. Mas não vai satisfazer a condição de existência aqui, ó. Agora, qualquer valor de x maior que 8 satisfaz a condição de existência de forma simultânea. Dos dois termos. Então, ao analisar aqui, ó. É... Os sinais desta inequação, desta inequação polinomial do segundo grau. Você tem que fazer esta relação, ó. Com a forma original que eu tenho aqui, ó. No enunciado. E ao estabelecer esta relação, ó. E olhar aqui. Você vai ver o que, ó. Que apesar dos valores menores do que 3 oferecer correspondente em y positivo e atender aqui, ó. A inequação, fazendo com que eu só tenha aqui valores maiores do que zero. Eu não satisfarei aqui, ó. A condição de existência de ambos os termos de forma simultânea. Da configuração original aqui, que eu tenho da função quadrática. Da função quadrática não, gente. Corrigindo. Da função logarítmica. Apenas valores, ó. Maiores do que 8. Esta aqui é uma pegadinha, se você for resolver por este caminho. Porque você tem que fazer, analisar os sinais. E depois, ó. Fazer, levar esta análise para a configuração original. Para sim, realmente conseguir determinar o domínio. Até esta função aqui. Então, ó. Domínio da função. X pertencendo aos reais. Tal que X tem que ser maior do que 8. Porque apenas os valores de X ou maiores do que 8. Vão atender a condição de existência de ambos os termos de forma simultânea. Bom, eu espero ter sido bem claro na resolução desse exercício. Mas se ficou qualquer dúvida aí da parte de vocês. Escrevam aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se gostou desse canal, inscreva-se. Tenha bons estudos. E até os próximos vídeos.